Rebojo de água suja Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva pra em mim Boa noite, amigo teletrenauta, tudo bem? Bem, pescador de todo esse mundão de meu Deus aí E pelo jeito meu Deus, tá lembrando que só São Paulo precisa de água Ô São Pedro, tem que mandar água lá pro alto da cantareira também, só por aqui O bicho tá pegando por aqui já Ninguém mais aguenta muita água por aqui, né? A birins aqui já tá lotada, tudo e tal, né? Vamos mandar água lá pro alto da cantareira Aquele povão lá de Guarulhos, nossos irmãozinhos lá de Guarulhos Tá tudo com falta d'água lá, aquelas crianças com sede, precisando tomar banho Aquela mulherada precisando lavar roupa e lavar louça, tudo isso daí e tal E homem correndo com balde pra cima e pra baixo Ô amor de Deus, meu São Pedrinho, vamos ajudar aí E o governo fala que não faz racionamento de água Brincou Mas vamos dar uma boa noite aqui, rapidinho aqui Vamos aqui dar uma boa noite pro Guilherme, pra Liliana Vamos dar uma boa noite aqui pro nosso grande amigo hoje que está aqui O Rick ainda não veio, daqui a pouco tá aí Mas nós estamos aqui com o Vitor, que é o sócio do Rick Boa noite, Vitor Boa noite, Tonhão Boa noite, Edna Estamos aqui pra mostrar um pouco o que é a personalização de varas de pesca É isso aí E dar uma boa noite pra ela, deixar ela falar um pouquinho Porque depois, como ela costuma fazer, né É aquilo lá, mas tudo bem, vai E eu queria falar uma coisa pra vocês Que ela quebrou três varas de pesca nas minhas costas Eu ia trazer as três pra eles consertarem pra mim Ela não deixou, tá Então eu queria falar pra vocês Se alguém quiser fazer doação de varas de pesca, essas coisas aí Pode mandar que eu estou aceitando Porque as únicas três que eu tinha que era boa, ela quebrou essa semana Vai, fala aí, vai, Edna Fazer o que, né, pessoal? A gente tem que ouvir e ficar quieto, né Mas, primeiramente, quero desejar uma boa noite pra vocês A todos que estão nos acompanhando E falar pra vocês Entra no site aí da OPTV, né E manda seu recadinho Que tem um lugarzinho aí onde você pode estar mandando Seu comentário, sugestão Perguntas Hoje nós estamos aqui com o Vitor, né Que o Rick ainda não chegou E falando sobre varas de pesca Você sabe comprar sua vara de pesca? Então Ele vai falar sobre tudo isso também com vocês Tá bom? Então entra aí e participe do programa Beleza? Tô esperando sua pergunta, hein Certo, Tonhão? Certo E, ó, hoje nós vamos mostrar pra vocês Que realmente existe o peixe macaco Tá? O cara foi pescar até de passaguá na árvore Vocês vão ver Eu não tô mentindo Vocês sabem Ele pegou o passaguá, Tonhão? Pra poder pegar o peixe Que tava na árvore O peixe macaco Então Então, o que você tá falando? Ele pegou e sempre se mostra aí Negro com uma folha na mão Com outra aí e tal E pá, 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 pá Não Esse daí ele realmente Pescou um peixe macaco E vocês vão ver Que lá ele vai de passaguá Tá? O lago tá na frente Vocês vão ver, amor Eu não quero nem Não quero nem, tá? Mas tem outra coisa também boa Que nós vamos falar Esse papel aqui, ó Traz muita novidade da Feio em Pesca Aí pra vocês, tá? No qual o Vitor também vai tá lá com nós Entendeu? Vai tá Vai tá falando das varas dele lá E tudo e tal Bom Mas vamos primeiro Falar com o Vitor Pra ele apresentar O material Vamos dizer De manutenção Da vara Então vamos lá Vitor O que você trouxe aí Pra mostrar pro pessoal Fala os nomes Dos passadores Passadores Chique Chique Biuique Gatilho Trembileng Como é que é o negócio aí? Bom, Antônio O que a gente trouxe aqui É um pouco das peças Que a gente usa Pra montar uma vara nova Ou pra fazer uma restauração também Em uma vara que seja xodó Aí do pessoal A gente também faz bastante disso Então tem desde Do cabo O cabo ele Pode ser ou de EVA Que vem Pra gente Do fornecedor Com um tarugo Assim E a gente coloca no Faz a usinagem dele Até chegar No que a gente quer E as outras peças pequenas Tem o Rio City O nome dessa peça é Rio City Rio City é um nome em inglês Se você traduzir aí ao pé da letra É cama de carretilha Cama de molinete Então A gente chama de Rio City Que é o prendedor da carretilha Então é uma peça Que vem assim pra gente E aí a gente faz toda a montagem Pelo que eu estou vendo É do Rio City Tem diversas cores né Na verdade Ele vem assim pra gente Esse grafite Grafite Ele vem assim Sai assim da máquina Isso daqui é uma BS E o preto Ele é pintado É Isso daqui já é pintura Você também faz essa pintura Tem um fornecedor Um parceiro nosso Que faz essa pintura pra gente Se eu chegar lá e quiser uma vara azul marinho Sim Com o Rio City azul marinho Você manda pintar Qualquer cor Beleza Essa daqui é um vermelho Essa daqui tem um branco também Tem rosa também Tem rosa Tem rosa Olha lá É uma vara rosa Que a gente montou Pra pescadora Daniele Ela adora pescar É denunciando ele pessoal A pescadora Daniele É a esposa dele tá Ele não quer falar Mas ele fez especialmente Pra ela essa daqui Ah sim Ela escolheu todas as peças Escolheu as cores E falou Eu quero desse jeito Então Assim como Qualquer outro cliente Da RBA Escolhe O jeito que quer Que monta A vara de peça Então foi feito Especialmente pra ela Temos também a cortiça O cabo de cortiça O cabo de cortiça Ele não vem assim Pra gente Tá Ele vem Em bolachas O cabo de cortiça Ele é feito Em bolachas Né Aí a gente cola Uma bolacha na outra E depois usina Faz toda E depois coloca No torno Pra fazer a usinagem Ô Vitor Falando em cabo Qual O melhor cabo O de cortiça Ou O de EVA O cabo Depende da mão Do pescador Então tem pescador Que gosta de cabo de EVA Tem pescador Que gosta de cabo de cortiça Assim como o Rick falou Na semana passada A cortiça da bolha Na mão dele Né Então ele só usa O cabo de EVA Via de regra O que acontece O EVA Ele é mais leve A cortiça é mais leve Do que o EVA Em torno de 15% a 20% Então Tem clientes Que solicitam pra gente Falar Eu não quero Vara colorida Eu não quero Vara com trançado Em linha Eu quero Uma vara extremamente leve Então a gente busca Montar os equipamentos Mais leves possíveis E dentro Dessa ideia Tá O cabo de cortiça Quando você faz Uma vara Extremamente leve Ela Via de regra A gente monta Com o cabo de cortiça Porque ela é mais leve Do que o EVA Entendi Agora em termos de resistência E em termos de qualidade Do EVA Pra cortiça Dura muito Dura muito Tanto o EVA Quanto a cortiça A cortiça Lógico Por ser um produto natural Né Ele acaba Tendo uma vida útil Mais curta Mas eu tenho varas Com 10 anos Que ainda não Não tem Problema na cortiça Né A gente cuida A cortiça suja mais Então dá a impressão De ser uma vara Uma vez que você usou Essas varas são novas Mas uma vez que elas estão usadas Se você não passar uma bucha Com sabão de coco E deixar ela Ela vai ficar suja E vai parecer uma vara usada Sabão de coco Sabão de coco O detergente neutro Não resolve É que o detergente Na cortiça Ele mela Mela mais do que o sabão Eu prefiro usar o sabão de coco Quanto no EVA O EVA é preto Então ele suja também Mas não aparece Não aparece Exato Legal Agora outra coisa Em termos de passador Quais os tipos de passador Que nós temos? Bom nós temos Eu trouxe aqui Um kit de passadores De alconite 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 o que que é? O passador ele é classificado Pelo anel E pela haste dele Então Eu trabalho Trabalho com a marca Fuji Que é a líder mundial No mercado de passadores E peças Para montagem de vara Então A Fuji Ela tem esse modelo Que é A haste É em aço inox E o anel É de alconite Alconite é um tipo De uma cerâmica Eles tem Então Então Esse daqui é um passador De peso E preço intermediários Existe um passador Que é o dióxido de alumínio Que é Mais Mais pesado E mais barato Então A gente usa esse tipo também E existem os passadores De titânio Por exemplo Essa vara aqui Ela está Com um passador de titânio Certo O passador de titânio Ele é Mais caro Mais leve E tem uma resistência Muito maior Então Uma vara Por exemplo Essa vara aqui Que é uma vara Que foi montada Para pescar Na Amazônia Pescar os grandes Tucunaré É uma pescaria bruta É uma pescaria pesada Então Exige Uma Equipamentos Um pouquinho mais De nível elevado Essa Para pesca Tucunaré É uma vara pesada Ela tem Qual a libragem Que vocês fabricaram Ela Essa daqui É uma vara 25 libras Isca artificial Para isca artificial Então Ela foi montada Aqui Com um cabo De cortiça Um Rio City Pintado aqui Com Uma bandeirinha Do Brasil Ela é toda Personalizada Pessoal Está chegando aí A copa Então Vocês podem fazer Personalizar A vara de vocês Exatamente Com a bandeirinha Do Brasil Copa 2014 Brasil E não sei o que E tal Tudo aquilo lá Cheio de bandeirinha E tal O Victor Ele faz tudo isso Daí Né Victor Sim O nome É primordial 95% Dos nossos clientes Pedem o adesivo Com nome Uma coisa Legal Você falou Do Brasil O que a gente Monta bastante É tema De time Do coração Família Muitos pescadores Pedem para colocar O nome da filha O nome da esposa Um coração Então O adesivo Que vai personalizado É realmente Personalizado Do jeito Que o cliente Já cheguei Nós já chegamos A montar uma vara Que a namorada Deu para o namorado Que gosta muito De pescar Com a foto Deles dois Que era aniversário De namoro Então ela fez Uma homenagem Para ele Colocou uma foto Dos dois No pezinho da vara Deu de presente Para ele Legal Será que Será que Será que o cara Vai que o cara Casa Quando ele chegar A mulher dele Começa a cobrar Onde você está O que você está fazendo Onde você vai vir Você vai vir para o almoço Você vai vir para a janta Você vai trazer peixe O que você está fazendo Não vai beber Não sei o que e tal O cara vai arrancar Aquela foto ali Na bronca Vai botar o pé Vai ligar para a gente Falar Quero trocar essa foto Quero trocar essa foto Agora outra coisa Eu estou pescando Quebrou a ponteira Da minha vara Pumba E aí Como que eu posso me virar É Dificilmente A ponteira Você diz o passador Passador Para de pescar Com essa vara Senão você pode perder Algum peixe Porque uma vez Que quebra A ponteira ainda É o equipamento Que mais exige Atrito Da linha Com a vara Então Se quebrou a ponteira Soltou o anel Acontece muito Isso não é Anormal de acontecer De soltar o anel Alguma pancada Alguma coisa Solta o anelzinho Eu tenho algumas varas Inclusive eu tenho duas Que ela tem um anel De porcelana interno Já aconteceu De cair aquele anel Eu comprar a porcelana E colar Ali Agora quando acontece Que a ponteira sai Ou eu quebro ali Justamente No pezinho Da ponteira O que eu posso fazer Então quando a ponteira sai É simples A gente A gente substitui Só a ponteira A ponteira Ela é colada Com uma cola Uma resina De componente Ou o próprio Superbonder Então a gente cola Troca Dá uma esquentadinha Tira a antiga E cola uma nova Então aí você já Zerou o seu problema Se for alguma Do meio Né Ou É difícil de encontrar Essas porcelanas Mas a gente também Costuma trocar o passador Inteiro Então tira Para trocar o passador Inteiro Como que eu me viro Porque eu estou lá Eu quebrei o passador Eu tenho outro passador Lá Entendeu E esse passador Eu não tenho A argolinha Do meio Lá Entendeu Então quer dizer Se eu tinha o passador Eu poderia trocar Como é que eu troco Esse passador Na hora lá Esse passador Não dá para trocar Na hora Exige Um processo de resina Assim a gente leva Quando a gente vai pescar Faz uma viagem Por exemplo A gente vai para a Amazônia Eu rico A gente vai todo ano Então a gente leva Alguns Algum kitzinho Com cola Linha passador O que a gente faz A gente leva Um super bonder Então caiu um passador Quebrou um passador Tira a linha dele Amarra uma outra linha Pode ser uma linha de pesca mesmo Ali para o momento E põe um pouquinho De super bonder Vai segurar Mas para tirar Esse outro passador Porque ele está com uma resina Como que eu tiro Essa resina Isqueiro É só esquentar Aí você Puxa a linha Ela solta Exato Beleza Então pessoal Tá aí Uma dica legal Para vocês Andar sempre com Procurar aí O O Vitor aí O pessoal aí E falar Olha Me faz um kitzinho aí Para Manutenção de vara E tudo tal Porque eu fiz o seguinte Precavendo alguma coisa Que a ponteira da minha vara Possa vir a quebrar Eu comprei Umas ponteiras De encaixe Um pouquinho maior No encaixe Com um diâmetro maior No encaixe Então quer dizer Se a minha vara quebrar Eu posso Substituir aquele pedacinho Ali Com o outro Lógico Ela vai ficar menor E tudo tal Mas Eu não perco a minha pesca Eu não perco a minha vara Naquele dia lá Pode ser até que depois Eu venha A trocar o blank Que é o corpo da vara Exatamente Eu até trouxe um aqui Isso Daqui parte Toda a montagem Começa aqui Isso daqui é um blank Que é um Como você falou Tonhão É o corpo da vara É o corpo da vara A gente compra Essa peça também Não tem fabricante no Brasil Tem um fabricante no Brasil Mas geralmente Esse De fibra de carbono A gente importa Via importadores Tem gente especializada no Brasil Que importa esse tipo de equipamento A gente começa a montagem toda daqui Então esse blank Ele vem pra gente Geralmente com 2 metros e 20 Entre 2 metros 2 metros e 20 E aí a gente corta ele Aqui na base No boot No boot que a gente chama A gente corta ele Do tamanho Até que fique do tamanho Que o cliente quer Então tem cliente Que pede a vara Com 1,68 Tem cliente que pede a vara Menor 1,70 Que a gente chama Até especificação De varas aí Em pés e polegadas Então 5,6 5,8 5,3 O blank você também compra Pela uma faixa De libragem também Exatamente Libragem e ação E ação Então tem a libragem 10, 12 libras 15, 17 Esse aqui no caso É um de 20 libras Perdão Uma coisa Eu gosto de pescar De pescar o tambão Que é o Todo mundo vai atrás do tambão Que vara que eu devo de usar Para pegar um tambão Ação média Ação rápida Ação Lenta Depende do tipo de pescaria também Por isso que as vezes o pessoal Leva um monte de vara É o que eu estou me referindo Ao tambão mesmo Porque ele dá aquelas pegadas O foguetinho e E a cevadeira E o chicote Ou coisa desse tipo Então É uma vara É um peixe grande É um peixe bruto Então Uma vara de 30 libras Para cima Eu aconselho É uma vara mais comprida Lá Com seus 2,20 2,40 2,44 Que são 8 pés Porque exige também Longos arremessos Né Via de regra O PESC-PAG Onde tem esses peixes É um espaço grande Então exige longos arremessos Quanto maior a vara Melhor Que tipo de ação Rápida Rápida Para você poder Exatamente Exatamente Ah legal A Elina tem alguma coisa aí? Então vai Bom É Vamos mandar um abraço lá Para o Pessoal do PESC-BEB Ô pessoal do PESC-BEB Está indo embora O Sandro Vidoto Grande Sandro Vai lá Parece que o Stucuna Manda as fotos para nós E dá um beijo Naquela moçada toda lá Aí ele fala aqui Boa noite Tonhão Edna E ao convidado Programa show Gostaria de perguntar Ao convidado Ao Victor Por que não temos Muitas opções De varas nacionais O custo é tão alto Para que as empresas Nacionais Não investam tanto E as que temos São compatíveis Quer dizer Qualidade Com as importadas É uma questão Importante Assim como a maioria Das coisas no Brasil São mais caras A gente tem alguns Fabricantes de varas Sim aqui no Brasil Mas quando se procura Qualidade Hoje no Brasil Em fabricantes do Brasil Só Personalizada Então a personalizada Aqui também vem tudo de fora Hoje uma empresa brasileira Tanto do ramo de varas de pesca Qualquer outro ramo Fica muito difícil De concorrer Com a mão de obra chinesa E a quantidade que vem Então o pessoal importa Grandes quantidades Acaba saindo Um preço bem mais viável E bem mais Concorrente Para o mercado Para o consumidor final Muito mais atrativo Então hoje O produto externo O produto importado E a gama de produção A capacidade de produção De uma fábrica Por exemplo De varas da China É muito maior E acaba fabricando Uma vara muito mais barata Que chega aqui A um preço Que Uma vara de qualidade Chega aqui A um preço Que seria uma vara Com qualidade um pouco inferior Fabricada no Brasil Obviamente Vai lá Estou respondendo aqui Vamos falar aqui Com O Ellerson O cabelo Grande cabelão Grande cabelo E aí Grande Ellerson Tudo bom? Beijo para o Victor Para a Laila Não é você não Não vai ficar feliz Pensando que é o Que eu estou mandando um beijo Para ele Que não é não Fiquei até mais calmo Agora O príncipezinho Do Ellerson E falar Boa noite meus amigos Um abração Para o Poiane E para o Rick Que ainda não chegou Se ele chegar E diz a vida Que ele vai chegar É Aí ele falar Que os caras Mandam muito bem Na customização De varas O pessoal vai aprender Muito E vai mesmo Certo Victor? Certo Eu vou mandar aqui Um abraço Aqui para o Valtinho Grande Valtinho Parceirão Esse daí Irmãozão Aí ele fala aqui O seguinte Espera que agora Mudou os negócios Aqui então Boa noite a todos Aí ele fala Para o pessoal Não esquecer Que no dia 29 Vai ter a Pescaria Lá no pesqueiro Matrinchando E o pessoal Precisa fazer a reserva Exatamente Reserva do ônibus Vamos ver as desculpas Dessa vez Valtinho Valtinho lançou Um negócio legal Para caramba Que eu achei lá Que as desculpas Porque da outra vez Para ir Nego Todo mundo Quando fala Porque nós vamos Porque não sei o que Porque nós pica Porque nós fede Porque não sei o que Então chegou na hora Não apareceu ninguém Então Aí quando foi ver Um estava no shopping Com a mulher O outro teve um problema De pulga no cachorro O outro Parece que o vizinho Estava olhando Diferente Lá para o Para o bife Da frigideira dele Nossa Cada desculpa Que eu vou te contar Dessa vez Não tem desculpa Não é Valtinho Dessa vez Então pessoal Vamos lá Eu vou também Nessa daí Dia 29 Entra em contato Com o Valtinho Lá no face Do Valtinho Walter Eduardo Oliveira Pode entrar lá Que vocês vão falar Com ele Tudo E meu Já está na hora E tem mais Já fala com ele Já reserva o lugar E já deposita 50 conto Lá que é para pagar O busão Porque nós vamos De busão Dessa vez Tá E E busão bom Não é Azinha tour Azinha tour Eu não sei É um super ônibus Tem banheiro lá no fundo Uma lata de 18 litros Lá para o pessoal Ficar à vontade Estava brincando Mas é isso aí pessoal Então vamos entrar em contato Com o Valtinho Essa semana aqui Tem mais essa semana E a outra Tá Então meu Vamos que vamos Em cima da parada aí Lembrando que o pessoal Quando foi Da outra vez Foi fazer a pescaria lá Adorou né Com chuva e tudo Adoraram a pescaria Né Nossa Foi sensacional Então por isso Foi marcada novamente Nós tivemos tudo Então pessoal Não vão perder Dia 29 do 3 É isso aí Façam suas reservas Com antecedência Ô Valtinho Dessa vez nós vamos Dividir aquela parmegiana De tilápia lá Da outra vez Nós ficamos no da carne E a gente se arrependeu Dessa vez nós vamos No da tilápia mesmo E aqueles filhazinhos De tilápia enrolado No bacon lá também Cara Só vai dar nós Só alegria né Nós vamos disputar Isso daí no truco No ônibus Vamos disputar Filhazinho de tilápia Com bacon lá Isso Beijar pro Valtinho aí Ficar com Deus aí Meu amigo Pra família toda aí E vou mandar um abração Lá pro Zó Zó Grande Zó 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 Aí ele fala aqui Boa noite a todos Queria saber A vida útil De uma vara de pesca Pois tenho duas Com mais de 20 anos E ainda estou pescando Carpa com elas O que você me diz Vitor? É a vida útil Da vara de pesca Depende única e exclusivamente Do pescador Né Então depende Dos cuidados né E depende De não De não abusar Né Se uma vara de pesca Arremessa Aí no caso Que ele pesca carpa Né Grandes As coxinhas De massa Se a vara arremessa 200 gramas Vamos respeitar A capacidade né Não Não precisa chegar Nas 200 gramas Estão arremessando Uma coxinha aí De 150 180 O Zó Zó é cuidador Viu O Zó Zó Mas aí vai A gente Já fez restauração De varas De 30 anos Que O pessoal pesca Na Peixe de couro Né Tem É um xodó Então Ele tinha duas Um cliente nosso Pediu pra reformar Uma Pra ele usar Que ele já não tava mais usando Porque ela tava velha Descascada E a outra Ele pediu pra reformar Pra ele pendurar Na salinha Da casa dele Esse daqui É a história Nossa De pescaria E nós restauramos A vara Hoje Serve de Vitrine Pra ele Tá vendo Edna O Cláudio Do Rio de Janeiro Ele pergunta Assim É Ele Uma pessoa leiga Ele quer comprar Uma vara Pra pescar E Não grandes Peixes Porque ele ainda Tá começando Né O que que você Sugere pra ele Uma vara Pra molinete Por exemplo Exatamente Geralmente As pessoas Que Não tem A A pescaria Não conhece A pescaria A gente indica Varas de molinete Que é mais fácil De arremessar Não faz Cabeleira Né Então Uma vara de molinete De 20 libras Eu acredito De 1,68m Que é uma vara Padrão 1,68m Até 1,75m É uma vara Que ele vai Levar em pesca e paga Vai conseguir pegar Um mutilap Vai conseguir pegar Um pacu Uma vara De 20 libras Pode ser em teriça Pode ser em duas partes Ele Tá começando Não tem Não tem problema nenhum Então Vai de 20 libras 1,68m Entre 1,68m 1,75m Compre um molinete Lá Que o vendedor Vai te indicar Que Você vai começar A pescar E Não vai parar mais É isso aí Qual que é O O O tamanho Mais comum De De vara Que o pessoal Costuma comprar É Hoje O que a gente Encontra mais Em loja É a vara De 1,68m Que é a 5,6m 5,6m Significa 5 pés E 6 polegadas É um tamanho De 5 pés Mais 6 polegadas É 1,68m Esse é o tamanho Mais padrão Que tem nas lojas De pesca Que as fabricantes É o mais comum Isso É o mais comum Agora Para pegar Aqueles tambas Já tem que ser Uma mais reforçada É Na verdade O tamanho Da vara Não fala Se ela é reforçada Ou não Se ela é rápida É o comprimento Então Uma vara De 1,68m Ela pode ser De 17 libras Ou ela pode ser De 40 libras Então Uma vara De 1,68m Não necessariamente Vai ser uma vara Ou leve Ou pesada O establano Em tamanho Do blanco Comprimento Do blanco Certo Mas é isso aí Pessoal O que nós vamos Falar agora Vou contar Umas novidades Para vocês Peço que vocês Não podem perder Nenhuma das palestras Que vai ter lá Porque vai ter Tanta palestra Eu vou ler Todas para vocês Aqui Vou ler todas E muito mais Porque olha Eu trouxe A relação de palestra E a relação de coisa Que eu vi Que vai acontecer Lá para você Coisa muito interessante Então falando Das palestras Pessoal Nós temos Vai ter a palestra Olha Diversidade Das espécies De tucunaré No Brasil Isso daqui É muito interessante Quem vai falar Isso daqui É o Alec Cruz Depois nós vamos Ter aqui O pesque e solte Verdades e mitos Quem vai falar Vai ser o rubinho De almeida Prada Esse daqui Manja muito Tá Ele pode falar O que é verdade O que é mito O pesca esportiva No Brasil Pela visão feminina Da Marisa Maraísa Ribeiro Depois roteiro E técnica de pesca Com mosca Na região sudeste Alessio Freire Que vai ser o palestrante Depois a APA APA Marinha Que é Que é ampliação De áreas Ampliação das áreas De preservação Uso sustentável Uso sustentável Com a pesca Amadora Fundação Florestal Depois a pesca Com mosca No Brasil Carlos Andreoli Depois a história da pesca Com mosca no Brasil Com mosca no Brasil Paulo César Domingues da Silva A pesca com mosca Pelo mundo Gerson Cavamoto Depois peixes de bico do Atlântico Visão científico Visão científica do professor Alberto F. De Amorim Depois a pescaria oceânica Luiz Guilherme Queiroz Grandes pescaria oceânica Homologação de recordes Pelo IGFA Que é o Ian Arthur Depois a sétima conferência mundial de pesca no Brasil 2014 Ezequiel Teodoro da Silva Depois a prática de navegação Pelo esse senhor que vos fala aqui O Tonhão Nós também vamos estar lá com muito orgulho Fazendo parte de tudo isso daí Como escolher um barco de pesca Isso daqui muito importante pessoal Aqui ó Com o Márcio Doutore A síntese 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 da legislação de pesca Énfase no estado de São Paulo Com o capitão Marco Aurélio Que é comando ambiental da PM Opa, isso aqui é muito importante Pesca de praia Marcelo Esteves Depois pesca e pague Denis Garbo Olha o Denis Garbo aparecendo aí Falando da pesca Do pesca e pague pra vocês aí né Medicina do viajante Isso daqui é muito importante Com o doutor Carlos Andreoli A pesca de roubalos na Flórida Opa, vamos ver se a pesca deles lá É igual a nossa aqui né pessoal O que vai falar vai ser o Balbo Aquariofilia Pô, o negócio que está pegando muito no Brasil aí né Que é com o André Luiz Longarço Criação de peixe em tanque rede Olha aqui ó Betinho que não gosta de comer peixe pescado Gosta de peixe de granja né E pra quem está interessado aí também ó Jorge Menezes Da tecnofiche consultoria Parasitoses e doenças na aquicultura Com o Fábio Mori Ó o grande Fábio Mori aqui O biólogo dos pesqueiros aí Que cuida das águas de São Paulo aí né Grande abraço nosso pra você aí Evolução do estoque pesqueiro Nos reservatórios Das hidroelétricas De Jean Marco Silva Davi Depois a introdução de espécies exóticas em águas brasileiras Com o Laurence Ikeda Depois a pesca do dourado na mosca O Rodrigo Salles Olha pessoal Todas essas palestras aqui É muito importante Vocês não podem perder essas aqui Tá bom Pra quem vai começar a navegar Nossa palestra Eu vou dar uma boa palestra pra vocês Vou dar grandes alertas Não só falar de segurança Coisa desse tipo daí Mas coisas E depois você vai ter lá como escolher o teu barco Por quê? Porque tem muito a ver A tua prática com você escolher o seu barco Tá bom? Então nós vamos estar esperando vocês lá Aí pessoal Eu estive conversando com um cara Que é culpado de tudo isso daí Que é o homem que vai comandar as oficinas lá Que é o nosso grande parceiro Betinho Nós vamos ter o Alves O que o Alves vai fazer? Ele vai mostrar dicas de como montar varas Preparar passadores E troca das ponteiras No qual o cidadão Rick e o cidadão Victor Vão estar lá também Que fazem parte disso daí O Victor vai estar lá na federação Que o Victor faz parte da federação O Rick vai estar na federação E eu vou ficar no stand Direto no stand da Bai Alves É exatamente isso daí Depois na loja A Mari Rio A mostra de como De como fazer a manutenção Dos seus molinetes Dos suas carretilhas O André Longarço Apresentador do programa Aquarismo Lá da Oficia TV Ela também está lá dando uma palestra De como montar um aquário Mas não Essa palestra é diferente pessoal Porque ele vai estar lá na oficina Não vai estar lá nos palestrantes Ele vai estar na oficina Então quer dizer Vai estar todo mundo lá Com o material dele e tudo Show de bola Betinho Oliveira também vai receber O nosso grande amigo Betinho Vai receber Apresentador Que ele é apresentador Na Arte do Atado Da Ficha em TV Ele tem o programa lá Está lá recebendo Luiz Fernando Luiz Fernando Elias O Sam Sidney Almeida Gilson Cavamoto Rodrigo Moraes Salles Franco Duarte Franco Duarte Da Argentina O homem O Los Hermanos E muitos outros amigos Atadores Que mostrarão Iscas Para dourados Traíras Trutas E muitos outros peixes Fora isso daí pessoal Vai ter Uma piscina De pesca Infantil Então quer dizer Vai ter uma piscininha De pesca infantil Aquela tipo junina Junina Que a criançada vai lá E tal Tira o peixinho E tudo Para divertir a molecada Vai ter uma exposição De fotos também Fenomenal São as melhores fotos Com as paisagens Que encantaram Os colaboradores E colonistas Da revista Pesca esportiva Tem cada foto Que não é brincadeira Bom Essa daqui Essa daqui Eu vou querer ver de perto Nós temos um Bastube Um Bastube Com as estrelas De pesca esportiva Do Brasil Então eles vão estar mostrando Para vocês Arremesso Tal Um tancão D'água Que vai ter lá Que não é brincadeira não E vai ter também Uma piscina De apoio Ao público Interagir Com os apresentadores Do Bastube Então quer dizer Se além de você ver A tua estrela pescadora Lá Fazer os arremessos E tudo Depois você pode Fazer os arremessos Com ele Nessa piscina Sensacional E obviamente A mulherada Os pescadores Por favor Levem as suas esposas Para elas Também arremessarem Que vai ter Todo aquele carinho Com elas E toda aquela dedicação Para elas estarem Arremessando também E quem sabe Meu Passar até a frente Do seis aí Se viu seus coicão Tá Depois nós vamos ter Uma clínica de foto Para quem gosta Gosta de foto E tal Tudo isso daí Vai ter uma clínica de foto E lá vai ser mostrado Como fazer a melhor foto Do seu peixe Olha só Aproveitando a luz E outros detalhes Então pessoal Tá bastante interessante mesmo A área de oficina Tudo e tal A fei pesca toda Tá sensacional Mas vale a pena Você participar E você estar interagindo Nessas Nessas palestras aqui Tá ok? Então Fica aí ó A dica do programa Pesca Náutica Para vocês aí De tudo que vai rolar lá E começa agora Dia 20 Né? Dia 20 agora Nós estamos lá Né Victor? Exatamente Dia 20 nós já estamos Correndo lá Cortando fita Exato Inclusive todos os trabalhos Aqui né Que eu trouxe E mais alguns Vão estar lá Em exposição No nosso estande Lá no estande Da Baialves É ele No estande Da Baialves Você pode procurar O Vitor lá Levar tua varinha Nem que for A varinha mequia Não tem problema não Ele não vai Ele vai lá Ele tá lá Pra te atender Lá a gente Lá a gente atende Todo mundo Não tem discriminação Todo mundo que for lá Vai ser bem atendido Pode chegar lá Encontrar aquela bruta Aquelas varas de mar Aqueles negócios Aqueles bruta Aqueles negócios Não, não Porque os caras Meu Tá? Lá nós estamos Lá é nosso Lá é do pescador É pra gente ir lá Aprender Lá chupar A experiência Da cabocada Entendeu? E curtir As horas que ficamos Lá dentro É isso que nós temos Que fazer Não é isso Vitor? Exatamente Exatamente A gente já vem participando Há dois anos consecutivos É um evento Muito legal Tem muita Como o Tonho falou Tem muita Coisa pra se fazer Não é só uma feira Onde você vai Andar pelos corredores Olhando os estandes Tem as atividades lá E novidades também Muito legal Onde a gente vai falar A gente conversa com o pessoal De pescador pra pescador É isso aí E agora vamos falar de outra coisa Já que nós estamos falando de pesca Vamos falar do nosso torneio Você não chamou Olha como que ela é O número dois Olha como que ela é O número dois Das varas Então vamos conhecer as varas E depois a gente volta No nosso torneio Entendeu? Que nós aqui Nós passamos aqui Pulamos aqui Mas tudo bem Tá valendo O véio sol tá aí Na ribanceira aí Pra mostrar As varas do Rick E as varas do Vitor aí O que que eles O que que eles vão mostrar aí Pode soltar aí He came from somewhere Back in her long ago He sat up as a fool Don't see Trying hard to recreate What had yet to be created Once in her life She musters a smile For his nostalgia tear Never coming near What he wanted to say Only to realize It never really was She had a place In his life As he rises to her apology Anybody else would surely know He's watching her go The world who believes Can't see No way's back as the color To reach in the way What can see Então, essas daí são algumas peças Que o pessoal aí O Vitor E o Rick Eles fazem a customização Das tuas peças E veja bem uma coisa Pessoal Não é somente Como se fala É qualquer tipo de vara Né, Vitor Que você faz a Sim, sim De pesca A gente restaura Eu tenho uma de bambula Em casa Desde 1900 e nada Cara Eu vou levar pra você Dar uma geral nela Aquela que eu buscava Lambari Carazinha no risoto E aí? Ah, legal A gente dá Dá uma lixadinha Passa uma resina E põe seu nome Aí, tá vendo? Tá aí Tá feita E a minha vara Vai continuar mais 30 anos lá Edna, segue aí Mais 30 anos é bom, hein? Ô, velho, é você, viu? Se liga na parada, hein? Bom O Cléderson de Osasco Ele tá perguntando aqui É Pra você fazer uma vara Pra ele Montar uma vara É Com o nome dele Com O time do coração dele Que é o Coringão Grande Coringão Pra ele pescar Tamba Quanto tempo Você demoraria? Hoje a gente Tá com É Um prazo de entrega aí Entre Recebimento de materiais, né? A gente tem A maioria das coisas A gente tem no estoque Mas se a gente tiver tudo no estoque A gente consegue montar Uma vara de pesca Em 15 dias 15 dias? Basicamente em 15 dias Tá respondido aí, Carlos Se o cara tiver muita pressa É Se o cara tiver muita pressa É Pelo jeito Ele é que nem eu Tem muita pressa Na verdade, Tonhão Pessoal O que acontece É assim Essa resina Ela demora muito pra secar E o processo de resina Pra ele ficar Refinado Que é uma das coisas O padrão de qualidade Da RBA É que ela saia Com a resina Perfeita Então pra fazer isso Tem que passar De 3 a 4 mãos De resina As lojas As fábricas Hoje Elas usam Uma resina mais grossa Passa uma mão Daí tá seco E já manda pra loja Então são 4 mãos de resina Cada demão de resina Demora em torno de 6 a 8 horas pra secar Então é praticamente 5 dias só de processo de resina Uma vara de pesca personalizada Que a gente faz Então não tem como fazer milagre também A gente monta tudo Mas o pessoal tiver como um prazer A gente fala E pra trançar também As linhas que vocês fazem O trançado também é demorado Exatamente Um trançado Como esse daqui De estrela Demora aí em torno De 3 a 4 horas Pra ser finalizado Depois mais O processo de resina Tem alguns outros trançados Mas na média De 2 a 4 horas Um trabalho desse De trançado Isso só Marcando os pontos No blanque E fazendo A trança Efetivamente com a linha Legal Elina Então Vamos mandar um abraço Pro frango Tambalucoso Grande frango Tambalucoso Frango não Chuchu né O chuchu Frango chuchu Aí ele fala aqui Passando pra mandar um beijo Pra vocês Até domingo hein Estamos junto aqui É Domingo tem o O chá de bebê Lá do Era assim ó Isso Né Tonho Estaremos lá né Oh gente Vai lá É Deixa eu ver aqui Quando ela fala Deixa eu ver aí É porque ela perdeu Não É que É que tá um pouco diferente Bom Enquanto você vê aí Vamos falar aqui O Ellerson Ele tá falando Ele tá falando Pra você Comentar Ele fala aqui Peça pro Victor Comentar Por que alguns pescadores Quebram as varas Na fisgadas Na fisgada O que que acontece Geralmente É O que a gente Tava comentando De libragem Então o pessoal O pessoal tá pescando De que Um blanque de fibra de vidro Geralmente Ele é mais forte Só que ele é muito mais pesado Ele é mais resistente E aquele blanque Que a gente pega Junta o cabo com a porta Exatamente Fibra de vidro Fibra de vidro Legal Edna Que bom Então O Sandro Ele volta aqui Ele fala que Gostaria de perguntar Pro convidado Ah não Isso aqui já foi Bom Enquanto já foi Ela tá se achando ali Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos falar Do Torneio de Nosso torneio de carpa Que vai ser dia 27 Né Guilhermão Vamos soltar aí Pro pessoal conferir Aí um pouquinho Né Então dia 27 É De abril Vai ter O torneio de carpa Lá no pesqueiro Dos amigos Né E Meu Vai ter carpeiro Tudo quanto é lugar Pode soltar Tá bom E aí amigos Tudo bem Tá eu O Tonhão E o Marcinho Janico Aqui do Louco por Pesca Pra informar você Que No dia 27 De abril Que vai ser um domingo Vai ser O campeonato de carpa Aqui no pesqueiro dos amigos Um pesqueiro Que é especializado em carpa Né Marcinho É o tanque O tanque principal Que é o tanque maior aqui Noventa e nove por cento Carpas cabeçudas E É ação de inteiro O Tonhão tá aqui A parte da manhã inteira Viu que Todo A cada dez minutos Tem pescador tirando carpa Sai carpa direto Marcinho E grande premiação Olha Estamos Estamos correndo atrás Já está quase fechado Né Tonhão Praticamente fechado Aí Prêmio pra chamar atenção Pra chamar o pescador Prêmio bom Muita premiação Tá Então é isso aí Pesqueiro dos amigos Aqui em Mauá Ou especializado em carpas Tem carpas aqui De até Até vinte e cinco quilos Vinte e cinco quilos Pra você vir quebrar A boca do balão aqui Uma atrás da outra Eu tô aqui desde manhã E o bicho tá pegando Porque sai Tá É com massa É É de fundo É de meia água Né Marcinho Pode sorvete Sai tudo aqui Tá Sem contar A estratégia que é Entendeu A soja A soja A soja Não é de prática Tem que ter Num cantinho da caixa Ela é a sojinha Pra dar uma turbinada Isso é Tem como É isso aí Então pessoal Não esqueçam Tá Vocês querem fazer a inscrição Vocês podem entrar no face E falar com É Marcio Janico Ou no e-mail Marcio Arroba Loucos Pro pesca Ponto com Ponto br Ou Marcinho Gian Arroba Hotmail Ponto com Beleza Ou Vocês podem entrar no site Também Do pesca Adalto Quecia Tá Que é o www.pescanautiquecia.com.br Tá E lá Vocês vão ter todas as informações Ou vocês podem vir aqui no pesqueiro Tá E fazer a sua inscrição Aqui Com a Val Que é a proprietária do pesqueiro Tá ok E aqui também já vai ter o regulamento também Não é isso Marcio? Isso O regulamento acho que a partir de sexto Já tá aqui Essa semana já tá aí Beleza Inscrição tudo E outra coisa pessoal Uma coisa muito importante Que nós fechamos com Com a Val Para quem fizer a inscrição O mais breve possível O mais rápido possível Tá Antecipado A pessoa pega O canhoto O comprovante De pagamento Da taxa Traz para ela E A entrada do pesqueiro Será 15 reais Tá Mas tem que trazer o comprovante Que está no campeonato Quem está no campeonato Tem esse desconto Quem não está Vai pagar a taxa normal Do pesqueiro Ok A taxa para o campeonato Se eu não me engano Vai ser 15 reais Quase fechado A taxa do campeonato Quase fechado não Já foi fechado hoje E para quem fizer a inscrição Antecipada E quiser vir treinar É os 15 reais Tá ok Mas tem que trazer o comprovante Já de inscrição Tá Ô lindão Olha para trás Como que é a sua Henrique E você pegou o que aí Aqui eu estou pegando Tilap e Carazinho Tilap e Carazinho Tá aí o Henrique Sentando o fumo Na Lambisgoia aqui Tá Né Fechou É nós No dia 27 do 4 Atrás das Rainhas Mandar um abraço Para o Gaúcho Que o dia que nós Estávamos lá fazendo Essa gravação Aí o Gaúcho Estava puxando uma rainha Atrás da outra E não para Pessoal Então entre no nosso site www.pescanautica.com.br Entra lá no botão Torneio E lá vocês vão ter Todas as informações Com telefones Do pesqueiro Telefone do nosso escritório Do pescanautica Onde vocês podem até Sanar as dúvidas De vocês Ok Então estamos esperando Vocês aí No torneio Tá bom E falando em carpa No tanque 3 do Arujá Também sai carpa E saem umas carpas Boas Eu acho que hoje Acho que hoje ainda Não vai ser mostrada a carpa A carpona que o Pedrão Pegou lá As duas grandonas Tá lá né Entendeu Mas parece que tem Tem uma carpa aí Tem duas carpas Muito bonitas aí Uma foi pegada Pegada pelo Pelo Davi E a outra Foi pelo Pelo Edson né O nosso famoso Manicure Do É É Ele tem que passar Pela hora do mico É Ele foi fazer manicure Lá Pé de cúria Pé bonitinho E tal Ô Guilhermão Vamos conferir aí O Arujá aí Né Rapidinho aí Pra gente voltar aqui Em meio a exuberante natureza Fica o pesqueiro Arujá O pesqueiro oferece Quatro badaladíssimos lagos Onde moram os peixes grandes E os grandões mesmo hein Pacu Pintado Pirararas Tambacus Tambaquis Pirarucus Além de um movimentadíssimo Lago só de tilápias Vem a praticar Seus arremessos Pinchos E curtir Com o fly E o tem cara Fisgando Grandes e esportivas tilápias Além de muitos outros O local É todo asfaltado Com excelente estacionamento Tem restaurante Com vários pratos E tipos de saladas Duas excelentes Lanchonetes Loja de materiais E isca para pesca Além de limpezas de peixe Tudo isso Fica no município De Arujá A 30 minutos De São Paulo Pela rodovia Presidente Dutra Entre no site www.pesquerarujá.com.br Ou ligue pra eles 46551555 Ou 46551174 Eles aceitam cartão de crédito Eu fui Pescar os grandão Fui Beleza? Então é isso aí pessoal Edna Rapidinho aí Vamos ver o que Já tá chegando nosso limite Eu vou mandar um abraço aqui Pro Adam Bruno Grande Adam Olha o carpeiro aí De primeira linha aí Pro William lá de Mogi Mirim Grande William Que ele deve ir Pro Matrincham lá E ele fala pra você Ficar esperto Porque ele vai pegar Mais peixe que você Ô William Não me perturba não Que eu te afogo Hein moleque Abração pra você aí Ai 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 O Guilherme Firmino De Osasco Ele fala aqui Boa noite a todos Gosto muito do programa Essas varas Customizadas Muito legal E ainda de Osasco O O Júlio Ele pergunta aqui Se Vocês Customizam também Varas de mão Ele gosta muito De pescaria Com vara de mão Sim Já customizamos Algumas varas de mão É apenas com Um adesivo Com o nome No caso Nós fizemos três Uma pro pai Uma pra esposa Uma pra filha Cada um torce pra um time Então Se ele quiser fazer Um tramado de linha Sim Sim Dá Beleza E o Vitor de Valinhos Ele pergunta aqui Gostaria de saber Se o Se o convidado É o Vitor Se ele consegue Personalizar também Carretilhas Com cores diferenciadas A minha escolha Não Carretilhas Eu não faço Esse tipo de trabalho Mas hoje Existe no mercado Pessoas que fazem Inclusive o nosso Fornecedor Que pinta Os RioCities Ele trabalha Com pinturas de carretilhas Se ele entrar em contato Com você Você passa o fornecedor Sim Eu passo O nome dele é Igor Eu não tenho o telefone dele Aqui agora Mas ele Já dá o teu telefone Aí no ar Como o Rick já deu Semana passada Mas dá novamente Que é pro pessoal Entrar em contato Com vocês aí Tá O telefone da oficina Lá da RBA É 011 Fica em Jundiaí São Paulo Então 011 3963 6516 Ou o meu celular direto Que é 011 950507038 E se o cara quiser levar um papo rápido com você Lá Facebook Alguma coisa Tem o Facebook Da RBA Que é o RBA Rods R de rato B de bola A de amor R-O-D-S Rods de vara Em inglês Então RBA Rods Vara de pesca personalizada Você vai encontrar lá Curte lá Nossa página E toda semana Pelo menos uma vez por semana Tem uma atualização Você vai Você vai ver lá com a gente É Mas tem uma coisa Esse negócio de curtir página E tudo isso daí Meu Isso daí é uma malandragem Porque veja uma coisa Você vai curtir a página dele Fala pra ele também curtir a tua Entendeu Porque esse negócio Aparece lá Aquele monte de cara Curta a minha página Curta a minha página Curta a minha página Você curte a página de todo mundo E os outros não curtem a tua Tá vendo Então É tem que haver uma troca É tem que ter uma troca Tá bom Mas é isso aí O Tânio já chamou agora Já Não Ainda não Então Chamou Não Já foi agora Então King Agora É o nosso amigo Parceiro King Vamos ver aí Solta o Das camisas King Aí Nosso parceirão Aí Entendeu Pra você que quer Qualidade Conforto E excelente custo-benefício Vá até a King E conheça A grande variedade De camisas Camisetas Calças Bermudas E coletes esportivos Além da vasta linha De acessórios Confeccionados em tecido Com grandes variações De cores São homologados E certificados Tudo com proteção Contra raios ultravioleta O grande diferencial O grande diferencial é que A King Fez dos mais variados Locais A prática De esporte Seu campo De prova Colhendo assim Todas as informações Dos mais variados E exigentes Praticantes De todas as modalidades Esportivas Com isso Recebe a excelência Em qualidade E acompanhada Do bom atendimento E a atenção Após vendas Garantindo assim O sucesso Da marca Faça como muitos esportistas E muitas empresas também Faça suas roupas Personalizadas Na King Telefone 011-2359-7440 Ou vá até lá Avenida Maria Cândida 845 Vila Guilherme São Paulo Ou ainda conheça Pelo site www.roupasdepesca.com.br Ou o www.kingbrasil.com.br Fala Elina Isso O Alice Santana Lá de Eu não entendi Aqui Piu Ele é do Caminhos da Pesca Isso Grande Grande Aí ele manda aqui Um abraço Mandando um abração pra você Alex Obrigado de você estar assistindo a gente aí Viu Ele está mandando um abração aí pro Tonhão Valeu meu amigo E ele diz aqui Logo quero ver ele aqui em Minas Pescando comigo E o meu mano cabelo Aqui no São Francisco Vamos Se Deus quiser Deus abençoe Que a gente vai E com uma vara personalizada Do Caminhos da Pesca Abraços e belo programa É isso aí Põe o Caminhos da Pesca O nosso amigo aí O Alice aí Que sempre está Fiquei muito feliz De você estar assistindo Nosso programa Muito obrigado Obrigado meu Um abração pra você Ficar com Deus E sucesso pra você aí também Vamos chamar o Mico Vamos Ah é A hora do macaco Agora eu vou mostrar pra vocês Que tem cara que vai Pro pesqueiro Pra trás do peixe macaco Solta aí Vamos conferir o cara Com o peixe macaco lá Ô previato aí ó Foi você que é pescador de macaco Olha lá Falei pra vocês Que o cara vai pescar Entendeu Peixe macaco lá E vai com o Passaguá Não menti né Tá aí O Davi Da equipe Do 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 Voltinho lá né Tadinho do peixe Pescando o macaquinho dele E aí Edna E aí Tonhão Que acabou o nosso tempo Então vamos Despedir nossos amigos Infelizmente Então Quero agradecer A audiência de todos Né E Desejar um Lindo Final de semana Pra todos E boas pescarias Né Agradecer a presença Aqui do Vitor Né Que Trouxe Coisas lindas Aqui de vara Né Enche os olhos Né Essas varas Ai 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 E é isso aí pessoal Bom final de semana Fiquem com Deus Beijão pra todos Tchau Eu espero que ela não volte Porque normalmente Quando ela faz assim Ela vai voltar Né O Meu amigo Vitor Suas considerações aí Né Finais aí Que o nosso tempo já Bateu com as 10 Eu gostaria Só de agradecer Conhão Edna O programa Muito legal O espaço E mostrar o que é um pouco A personalização de vara de pesca no Brasil Que ainda é bem É Pouco conhecida Né Então Tá aí o espaço Brasil inteiro Muito bom Obrigado pelo espaço E pela Pela personalização também Agradeço em nome da personalização Porque a gente É Mostra um pouco Tem gente que nem sabe que existe A gente mostrou um pouco aqui Beleza E é isso aí pessoal Deu seu telefone Eu falei pra você que ela ia voltar Eu falei pra vocês Não tem um programa Vocês podem assistir Entra lá no site Entra no site Do programa 1 Até agora Ela fala tchau Mas no final Ela me corta Não tem como Eu não sei se eu uso esparadrapo Ô Vitor Você acha que essa resina aí Se eu passar um pouquinho aí Entendeu Cola de vez em nove mesmo Vai dar uma segurada boa Ah cara Eu vou precisar dessa resina Deixa um tubo desse trem aí Comigo Que você vai ver Só uma coisa Pegar uma brocha No depósito de matéria Pronto Entendeu E é isso aí pessoal Mais uma vez Agradecemos aí A audiência A paciência de vocês De estar conosco Mais uma vez Tá E o sucesso Não é meu O sucesso É de vocês É nosso É de todos Que fazem Pro mundo da pesca A informação A dedicação E sem concorrência Sem sacanagem Isso daí É o que interessa mais Pro mundo da pesca E hoje Sexta-feira Vamos novamente pedir A intercessão De Jesus Junto A Deus Pai Todo-Poderoso Pelo nosso grande Final de semana Tá Que essas enchentes aí Não machuquem ninguém Não deixem ninguém magoado Não deixem Não carregue vidas Coisas desse tipo E que você Que vai viajar Tenha uma excelente viagem Pessoal Cuidado Não vamos beber Pra quem vai navegar Cuidado pessoal Navegação É a mesma coisa Que dirige o carro Ou um pouco mais perigoso Tá Vamos tomar atenção Obedecer as regras Tá Se você é a raiz Não queira ser capitão Porque você não vai Conseguir saber Entrar lá no fundo E sair de lá Ok Mantenha suas limitações Pela categoria E pelo que você aprendeu Tá bom Então Juntamente Novamente Pedimos a Deus Pai Todo poderoso Isso daí Tá E o nosso velho lema de sempre Pessoal Se você puder ajudar alguém Ajude Não faz braço de Horácio não Braço curtinho Ajude Põe cara A vontade Tá Não esconda nada Faça o que você tiver que fazer E faça direito Mesmo que essa pessoa No futuro Venha falar mal de você Ou venha lhe esconder De uma forma ou de outra Você passou pela vida dela E você fez alguma coisa por ela Tá E ele lá em cima tá vendo Sabe por que pessoal Eu fui Levar um papo com esse homem aqui Ver se ele personaliza umas varas aí Ou se não ele deixa uma dessa pra mim É nóis Bom final de semana Rebojo de água suja É lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de galha Pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira De cá escuto bater Daqui da porta do rancho Eu vejo a gai a tremer Pescador que é pescador Pisa mansinho no barranco Chega devagar na selva Pra evitar